Fala galera, Zapatamaxira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai tá testando a PPSH E é a nova SMG que chegou pra gente no passe de batalha e também na roleta Então a gente vai tá pegando ela na roleta e testando já, beleza? E aí quem me emprestou a conta foi o Rafa, beleza? Eu quero que vocês sigam ele nessas duas redes sociais que é o YouTube e a Trovo, fechou? Então segue ele, vou deixar tudo na descrição aí Rafa, muito obrigado por tá emprestando aí a conta pra tá criando esse conteúdo aí pra rapaziada Aí, você quer ostentar dentro do Código Mobile? Não pule esse anúncio Como vocês podem ver aqui eu tenho várias míticas, né? Só não tenho essas aqui Eu tenho três míticas, tenho bastante lendária até No caso eu tenho somente oito, mas já tá ótimo, tô feliz com essas oito Você quer ostentar igual já, Patamaxairos? Compre seu CP na Codashop Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem acessando Acessou o link, vocês vão tá sendo redirecionados para essa página aqui Como que faz pra comprar? Basta você colocar seu ID de jogador Aqui ele mostra onde fica seu ID de jogador Vão colocar a quantidade de CP Talvez eu quero 10 mil porque eu quero ostentar Mete 10 mil aqui Ah, eu quero pagar no Pix No Pix é mais barato 10% mais barato Pega aqui, ó, Pix Talvez, talvez, dá pra você pegar boleto PicPay Botou aqui, compre agora Bota seu e-mail também pra você receber as novidades E é isso Você vai ser o Japatamaxairos da vida Com várias lendárias e várias míticas Compre na Codashop Bom, então essa aqui é a roleta Eu acabei girando já uma vez Eu girei uma vez já na conta dele Que foi 20 CP É, vamos que vamos Aí vem esse personagem aqui, ó Aether É, eu particularmente não gostei muito dessa skin Tá, eu particularmente não gostei Mas aí vocês veem se vale a pena Tem muito gringo falando Que a PPSH tá meta, beleza? Que tá forte Então acho que talvez vala a pena, sim É, comprar essa roleta por causa da PPSH Ó, pegamos O cardzinho Mais 80 CP Vamos lá Imagina se vem a arma É, não veio Veio a shortezinha Shortezinha Ó, o carrão do Hot Wheels Aí, ó Pra galera que joga Battle Royale E gosta de um Hot Wheels Também vale a pena Vocês estarem comprando Chave inglesa Beleza Mais 560 Nossa, eu peguei o personagem Aí, ó Personagem Nossa, ela tem tatuagem ali na testa Vocês viram? Ó, dá Ah, legal até essas tatuagens aí na testa Primeiro personagem que eu vejo assim Que tem tatuagem Saca? Na parte do rosto Não sei se tem também na parte da Dos braços Algum outro personagem Que chegou aí no COD Mobile Putz Podia vir a arma, né? Mochila Fênix Essa mochila tá muito louca também Caramba Tá bem futurística Essa mochila aqui E agora ficou o emote E a arma Vamos ver Com certeza vai ser o emote, né? Lógico Vamos ver como é que funciona Isso aqui Ah, ele esquenta a faca, né? Olha lá Olha lá Que é o bichão mesmo E agora por último 2.400 CP Pra gente tá zerando essa roleta E pegar a PPSH Vamos lá Aí adquirida na conta do Rafa Vamos ver se ela realmente tá forte Se ela tá meta Tá bonito essa skin até Legal, tá legal Bom, bora montar a classe agora Pra PPSH Já vou colocar logo o laser tático Aqui eu acho que eu vou colocar Um supressor monolítico, né? Porque eu amo jogar com supressor nas armas Vocês sabem disso Aqui eu acho que eu vou colocar Esse banner pesado Esse banner pesado aqui Parece ser muito bom Vai tirar um pouco da velocidade da arma Mas vamos testar esse aqui A coronha Acho que eu vou colocar um Um sem coronha Vou colocar um sem coronha A munição Acho que eu vou botar o de 55, viu? Aí, ó Agora sim, gente Vamos que vamos Deixa eu ver os perks que ele tá usando Deixa eu tirar esse perk aqui A gente vai colocar um Na tocaia Um regeneração rápida Pra jogar zona e dominação Esse aqui tá certo Aqui a gente vai colocar um míssil Não, vamos Vamos colocar um carrinho Aí, aqui Vamos testar, né? Vamos testar Esse purificador aqui Esse purificador Ele foi bufado Nessa season Então vamos tá testando também Se tá bom Aí no corpo a corpo Vou colocar uma bazuca mesmo Pra tirar os vants E é isso Let it go Vou colocar essa granada também Que eu nunca fiz um teste Ai, o personagem, né? Eu tava esquecendo o personagem aqui Aí, agora sim Completo Completo Vamos que vamos Será que os caras Os caras vão ficar na A Humilde Ó, a mira de ferro dela Deixa eu mostrar pra vocês A arma aqui bonitinho Cara, tá muito linda essa arma, meu Olhando assim no Dentro do Da partida Tá insana Papo Caraca, a sensibilidade Caraca, a sensibilidade tá estranha Peraí Meu amigo Ah, agora entendi Porque tava estranha Agora tá certo Roubaram minha kill Roubaram minha kill Ia dar um Caramba Caramba, essa arma tá boa, hein Lógico que eu tô jogando Com uns caras aqui Que Que é patente baixa, né Mas Parece que ela tá muito boa Uma parada que tá muito boa nela É a mobilidade Caramba Caramba, a mobilidade dela tá muito boa Caramba, a mobilidade dela tá muito boa Já acabou munição já Oh my god Oh my gosh Ah, peguei um nuke Deixa eu soltar logo O nukezinho aqui Que eu tenho que me matar Porque acabou Acabou toda a munição Só vamos ver Explodir aí eu me mato Dá pra tentar pegar um double Ha 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 GGzada O que que isso aqui faz Oxi, granada louca Aí eu pinei, hein O efeito dessa arma tá muito louco Muito crazy, hein Bom, é isso Vamos tentar pegar um double nuke Que dá pra pegar um double nuke Não sei se vocês curtiram ela Deixa nos comentários aí, família O que que vocês acharam Caraca Nossa, eu quase que eu faleci Olha o que eu falo de mobilidade Quer ver, ó A sambadinha dela Quer ver Ó Eu posso ir mirado Ai, o cara ativou a armadura Quebrou demais Ainda dá pra pegar Caramba, cachorrão Meu Deus, olha Esse perk que os caras usam aqui Doido do céu O cara morre E dropa uma granada no chão É horrorosa Não vale a pena Olha Olha Ela tá parada Eu vou morrer daqui a pouco Desse jeito aqui A granada dropar no meu pé Vixe, já era Eu não vou conseguir pegar double nuke Os caras lançando a wave Ó, bem de boa De controlar o coin Eu não sei, gente Eu não sei como que é a mira Eu não sei Olha o escudo que o cara mandou Eu não sei como é que é A mira da PPSH Padrãozinha É que eu tô jogando calendária já E tudo mais É... Mas pelo que eu vi O vídeo do M2 Ele falou que é muito ruim A mira de ferro dela Saca Não sei Eu tenho que fazer um teste Toma, toma Vapo, vapo Como é que consegue pinar tanta bala assim, meu amigo Esse cara tá até parado Ó Meio de longe, assim Queimarrou Vou queimar a rosca dos caras aqui Calma lá Ó Tá gostosinha também 60 kills 60 humilde kills É isso família O vídeo vai ficando por aqui Deixa nos comentários aí O que vocês estão achando Da PPSH Se você já testou Tá bom Deixa nos comentários Deixa o likezão Se inscreve no canal E tamo junto demais Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Um beijo Do Japo Tamashiro E espero vocês no próximo vídeo Falou E aí Tá bom Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti